Fala galera apaixonadas por miniaturas e carros eu sou Leandro e vocês estão no canal minis.car galera não esqueça de dar aquele like compartilhar se você tá gostando desse projeto do Astra se inscreva no canal né faça seu comentário aí e bora lá visita o nosso canal que tem muitas coisas bacanas é um canal que fala sobre miniaturas e carros temos eventos de carros projeto do nosso Astra que tá aqui atrás ó né então acompanha aí se inscreve dá essa força compartilha manda para os amigos bora lá crescer a sua comunidade desde já obrigado a todos galera vou mostrar aqui para vocês rapidinho que a gente já tá escurecendo o que já foi feito no Astra tá das peças de nós já trocamos é bora lá vamos começar aqui por trás ó olha que bacana aqui tava meio tortinha a gente arrumou ficou perfeito e né por causa da câmera de ré mas na verdade era só um cacho mesmo não era por causa da câmera ó aqui aqui a borracha original colocamos que tava faltando lembra que tinha outros vídeos tava tampado galera tá passando avião aí vai atrapalhar um pouco deixa eu dar um pause aqui olha que bacana ó se vocês acreditam que até o barulho do tampão diminuiu o carro quase não faz mais barulho galera parece um carro zero só por por causa de um detalhe bobo desse para vocês verem a diferença que faz né ó ó então tá com a borrachinha é bacana né pessoal e como ele tá bonitão por dentro aqui é assim que nós fizemos um banho de tinta nele aí vai vir um outro retrovidorzinho azulzinho vai ficar legal para caramba esse outro espelhinho né a gente comprou é já tá aí nós vamos trocar né que é aqui o limitador de porta dos dois lados tá fazendo um barulho e aqui olha que bacana a gente nós colocamos já ó né lembra que tava faltando galera ó ó deixa eu ligar aqui o o led ó é forrado galera isso aqui só tem carro prêmio ó ó tudo em um forradinho ó borracha para não fazer barulho olha que coisa mais linda né ó ó parece um mini porta luva né olha que bacana então acertando né aqui onde eu tava estragado trocamos também lá novinha ainda que a última vez que vocês viram as peças que chegaram lá ficou bacana né galera colocamos um somzinho simplesinho né bem simplesinho mas pelo menos para ter o ar-condicionado já tá arrumado eu só preciso ver essa parte aqui porque ela tá jogando ar para todos os lados né não importa que você vire aqui não adianta ela continua jogando ar para todos os lados colocamos o falante traseiro aqui tava sem a luz aqui tava queimada a gente trocou agora sente ó tem deixa eu colocar aqui ó ó tá vendo ó ó tava as duas queimadas agora tem ó as lâmpadas ó ó quatro lâmpadas agora hein é bacana né pessoal trocamos também isso daí aqui é aqui é aqui a coluna lembra que tava trincada ó trocamos substituímos é muito bacana agora a parte que eu mais achei legal aqui mais top deixa eu tirar aqui ó aqui ó teto trocamos deixa eu ver se eu consigo mostrar melhor para vocês espera aí aqui ó e entrar aqui na parte de trás aqui aí dá para vocês verem legal olha que bacana galera e tava tudo quebrado né feio aí tá meio sujinho aqui mas depois no final nós vamos mandar na estética né lavar tudo aqui por dentro a seco limpar tudo vai ficar muito bonito depois na finalização do projeto tá mas olha já deu outra cara né pessoal fala a verdade olha e ficou muito bonito né parece novo né e aqui ó tava quebrado ó lembra trocamos ó é novo olha que bacana não tem mais defeito nenhum na peça e sem furo sem furo sem nada ó ó rapaz é eu esqueci qualquer empresa lá do tapeceiro mas muito gente fina muito bacana ele resolveu tudo que precisava resolver galera colou outro tecido que tava melhor aqui ó né olha que bacana que ficou essa peça ficou zero zero ó não tem mais nenhum buraco na peça peça mais nenhum detalhe ó ó perfeita galera ó parece carro novo a lá e gostoso né dá trabalho mas depois você vai ver na transformação meu dá uma satisfação né fala a verdade deixa eu dar um pausa aqui ó ó ó aqui tá um pouquinho garuando galera mas ó a capinha colocamos olha como ficou top de carro zero fala a verdade muito bacana essa capinha aqui né onde uma tampa o número do identificação do carro né do chassi vai começar a gaguejar já de novo vai variar né galera olha os forros aqui ó preencheu ó tava bem ruim o forro aqui de porta tava é solto é pior que eu esqueci de tirar foto para mostrar para vocês um o antes né e o depois mas eu vou procurar no outro vídeo se eu mostrei eu tira foto e coloco aqui para vocês olharem mas olha olha que beleza como ficou forro ó perfeito encaixa tudo preencheu ó não tá mais aquele tecido murcho então tá muito gostoso com espuma quando você apoia né ficou muito bacana deixa eu mostrar o outro lado ó e olha que bacana ó tudo preenchido ó aqui tava meio já solto tecido né ó ó e agora só falta limpeza mesmo né depois que concluiu concluir o projeto a gente mandar uma geral legal mas olha que bacana que bacana que tá ficando esse carro galera muito legal né ele vai para o processo de pintura né é depois vai as rodas aí vai higienização né tem mais umas coisinhas que a gente quer mexer nele ainda mas tá ficando bacana nosso projeto galera vai ficar top com lastrinha o farol desse aqui o regulador abaixa desse daqui não então preciso ver se é porque já foi trocado o farol apesar que o ex-proprietário ele colocou o original né então era para tá funcionando aí tem detalhinho né esse não é o motor que aconteceu com o motor mas eu acho que tem um cara bom para fazer isso inclusive esse cara recuperou é só passar o avião para aí e aqui a tampinha de gasolina é ela tava quebrada não tava funcionando ele arrumou o pino tudo restaurou original do carro a te mostrar para vocês aqui ó tava esquecendo a buzina tava queimada um estágio dentro dela a gente nós tivemos que trocar a buzina né ó ó ó a buzina é um bonita em galera ó não tá funcionando a buzina é muito top ela aqui olha que legal a coifa foi ajustada tava esquecendo aqui também a gente fala da coifa ó então não morde olha que bonita que ficou né deu um charme para o carro com a manopla vermelha as costuras vermelhas volante também ó costura vermelha afastar olha que bacana galera vamos tá chovendo guarda-chuva tá ali ó enfeitando o nosso vídeo mas olha que bacana pessoal né ficou um conjunto muito bonito né e quando eu for pintar galera eu quero voltar ele o mais original possível porque que hoje em dia é então ó isso aqui ó foi do mais pintura que fizeram é mandar tirar né deixar original cromado né aqui voltar lá o preto fosco como se fosse o plástico mesmo né que pintaram tudo as borrachas também e aqui a saia lateral também preta que original é preto né então esse é meu minha vontade de deixar ele bem originalzinho de época igual aqui aqui tá original tá vendo que tá original então é isso aí galera quero deixar ele bem original bonitão e outro dá um destaque com a cor né como a cor é escura ó tá vendo ó aqui tá original dá um destaque né da peça bem assim é como se fosse um degrade né não é um destaque gritante mas vai ser legal voltar os frisos preto original que é dele a saia também aqui vai ficar bem bacana deixar o carro originalzinho né galera porque por mais que ele ele já é antigo mas não parece ser tão antigo pelo menos deixar originalzinho e aí é o que eu falei depois que pintar a gente coloca o retrovisorzinho azulzinho aqui a gente troca lanterna aqui vocês já viram que já chegou coloca todos branquinho que é original da época dele também né que é do modelo 2000 a 2002 que é do astra sport né vai ficar muito bonitão galera e deixar ele originalzinho assim de época as rodas do gsi vai ficar legal pra caramba ele já tá com molas esportivas vai ficar bem bacana galera nós vamos dando uma geral aí bichinho vai ser um projeto que vai ficar legal já chama atenção pra caramba ele rapaz tava mexendo hoje nele lá ele falou meu já veio gente aqui tirou foto do carro então é um carro que né o pessoal gosta né lembra chama atenção é bacana então vamos deixar ele caprichado aí pra ir pros encontros pra curtir né e vocês claro tá curtindo aí do outro lado da telinha galera é isso aí obrigado por tudo agradeço a todos vocês pelo apoio pelo carinho bora lá divulgar esses vídeos compartilhar chama a galera pra assistir que tá muito bacana nosso projetão do astra é e tem uma surpresa aí pra vocês bom deixa acontecer que depois eu vou falar para vocês aliás vocês vão ver no decorrer aí do a nossa novelinha do episódio aí do astra então fiquem atentos aí ativa o sininho para não perder nenhuma né e curte as miniaturas aí que nós estamos postando também são muito legais tá bom galera fica com deus obrigado por tudo até mais tchau tchau fuuuui